E com o período de seca e queimada, as abelhas migram para a zona urbana de Goiânia. E nós te mostramos o que fazer em caso de situação de perigo ou ataque desses insetos. Confira. Há anos, os moradores do entorno desta área, no setor Brisas do Cerrado, em Goiânia, estavam sofrendo com a presença das abelhas. O Rafael já estava bem preocupado. Essas abelhas já pegou o cachorro do amigo meu, já machucou o cachorro, o rosto dele ficou bastante inchado. Aí eu sempre estou encaminhado com o meu menino aqui para as pés do bueiro ali, eu escuto bastante abelhas. Ataques que aconteciam porque as abelhas estavam apenas protegendo o grande estoque de mel. Uma situação recorrente neste período de estiagem e com queimadas, fazendo com que as abelhas mudem de local. Às vezes, escolhendo locais assim, nada apropriado. No momento do recolhimento, todas ficam muito agitadas. E por isso, a retirada delas e da colmeia precisa ser com profissionais bem equipados e usando fumegadores. Esse trabalho deve ser feito por profissionais justamente pelo risco eminente de morte, já que as abelhas podem fechar a glote. E com isso, a orientação é que moradores não tentem manusear as abelhas. A partir de agora, elas serão levadas para a Universidade Federal de Goiás e depois vão ficar sob a responsabilidade da Associação dos Apicultores de Goiás. As abelhas apismeríferas, que são as abelhas europeias, elas têm uma toxina bastante importante, bastante forte, o veneno. Esse veneno, em organismos mais sensíveis, pode inclusive dar edema de glote e choque anafilático. Nós pedimos à população para que não faça o manuseio, porque pode ser bastante perigoso o ataque dessas abelhas. E para evitar o pior, você pode acionar o departamento de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O serviço é de graça e feito de segunda a sexta-feira, de uma hora da tarde às nove da noite. Os telefones são 62-3524-3131 ou 3524-3124.